E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui no início da Antônio Ferreira Sobinho aqui, perto do Vale Formoso, aqui na subestação aqui, perto da subestação, como vocês estão vendo lá, né? E esse aqui é o problema, o buraco, onde colocaram a placa aqui, portanto o buraco aqui já está tomando conta aqui, ó, já está tomando conta aqui, é, da pista aqui, ó. E assim, né, já faz dois anos aqui, seis meses aqui, que teve aqui uma situação muito caótica, moradores perdendo móveis aí, esse é um problema crônico que não foi resolvido na gestão passada, mas estamos aqui para cobrar agora, para que dê aí resposta para a população, o que vão fazer e tudo mais, fiz requerimento, né? O Preto também tem um posicionamento aí, que falou com o planejamento aí, e aí estamos cobrando, a chuva vai chegar, tempo suficiente vocês tiveram para resolver isso aqui. Não espere a chuva, faça antes da chuva chegar, porque esse povo aqui, eles vão sofrer muito. Fale aí, meu. Exatamente, vereador, há muito, a gente já vem acompanhando essa situação, aproximadamente dois anos e meio que aconteceu aquela tragédia, um momento fatídico aqui nesse local, onde as pessoas ficaram, passaram por um momento de pânico e de terror, nós sabemos que alguma coisa já foi feita acerca de captação de água aqui na esquina da Antônio Ferreira Sobrinho com a Tupi, mas não é o suficiente, as pessoas têm que conviver com medo, com pânico, e aí isso causa muita insegurança e muitas incertezas, principalmente agora chegando no período chuvoso. Então nós estamos aqui mais uma vez reforçando essa cobrança para que o Poder Executivo resolva de uma vez por todas esse problema. A informação que nós temos é que já está sendo feito ali um projeto para resolver esse problema e assim dar segurança e, sobretudo, meus amigos, qualidade de vida, principalmente para essa população. E aqui eu falo em nome do Marcos, da Letícia, da Ana Cláudia, que são moradores aqui da região e que foram prejudicados naquele período que teve todo o transtorno. Então agora, para que nós possamos antecipar o problema, nós cobramos mais uma vez para que o Poder Executivo possa resolver e assim dar segurança para essas pessoas.